e aí oi oi ô ô você está bem eu � Outside tá é pode volume em alguns vídeos meu aqui super então bora começar voa só que meu parei que eu e meio não vocês não podem ver então pronto gente entrei Muito obrigada pelos inscritos, por exemplo, Somente eu posso visualizar, então vocês não conseguem ver meus vídeos. Olha, inscrições, você, somente você pode visualizar, ok? Então... Spray, que nem alguma coisa que não sei o que, comentário tá aqui no canal... Como é que você vai fazer isso? Você vai entrar em um vídeo meu, né? Que... Uma próxima notícia pra vocês. Meu Deus! Tô louca. Vocês vão entrar em um vídeo, que você... Daí o que vai fazer? Vocês vão entrar em um vídeo meu, vão entrar. Vou clicar em qualidade automático. Daí vai estar aqui. Tal, 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 tal. Aqui é o quanto de volume que eu vou falar. Vou pôr esse daqui. O que é isso? O que é isso? Vocês vão clicar aqui, né? Daí vai aparecer o volume pra vocês conseguirem me escutar. Vocês viram que eu cliquei lá? No mu... No próximo canal, eu vou deixar no seu like. Então, vamos lá que eu vou ensinar a vocês. Vocês vão clicar em uma mãozinha assim. Clique. Inscreva-se. Que no caso eu não posso mais... Inscreva-se. Pronto. Vai clicar... Daí ele vai ficar assim. Daí você vai clicar nesse sininho. Pique. Pique. Aí você já... Pronto. Ok. Então, vamos... Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Fui. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado.